Mesmo com a presença do príncipe William, do premier David Cameron e do craque David Beckham, em Zurique, a Inglaterra perdeu a disputa para sediar a Copa de 2018. O comitê executivo da FIFA surpreendeu ao eleger a Rússia. Foi bem decepcionante, mas com a candidatura polêmica da Inglaterra, acho que era de se esperar. Estou chocado. Achei realmente que a Inglaterra iria levar esta e que a Copa do Mundo de 2018 seria aqui. Não acredito que vai ser na Rússia, já que a Inglaterra tem tudo a ver com futebol. É uma decepção. Esta será a primeira vez que o torneio será realizado na Europa Oriental.